Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um problema relativamente frequente que leva a coceira, muitas vezes crônica, ela vai, volta, atrapalha o sono, atrapalha a qualidade de vida, que é a dermatite atópica. Então nós vamos falar o que é a dermatite atópica, como ela se manifesta, como reconhecê-la e enfim também as opções de tratamento, porque nós sabemos que hoje em dia existem diversos tratamentos para dermatite atópica e na maioria dos casos a gente consegue um controle muito satisfatório das lesões de pele, dessa coceira intensa que muitas vezes ela provoca. Antes de começarmos, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de cuidados com a pele, de cuidados com os cabelos. Se você já é inscrito no canal, se você já conhece o nosso trabalho, aperte o botão de curtir, isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, porque toda semana temos conteúdo novo aqui no canal. Bom, começando então, o que é a dermatite atópica? A dermatite atópica é uma doença crônica, inflamatória da pele, a pessoa já nasce com uma predisposição em desenvolver a dermatite atópica e esse ressecamento se associa com a formação de lesões de pele que geram inflamação e muita coceira. Geralmente, a dermatite atópica manifesta-se na infância. Mesmo bebês pequenos podem já começar a manifestar a dermatite atópica a partir dos três meses, mais ou menos, até os dois anos, nós consideramos a primeira fase de surgimento da dermatite atópica. Ela também é frequente em crianças um pouco maiores, até chegar à adolescência. E a partir dos 12 anos, entre adolescentes entrando na idade adulta, ela se torna menos frequente. Porém, muitas vezes ainda persiste nessa idade. Na média, em torno de 70% dos pacientes que apresentam a dermatite atópica na infância vão melhorar no decorrer da adolescência até o início da idade adulta. Mas alguns realmente persistem na idade adulta e mais raramente, inclusive, ela pode surgir na idade adulta. Como que a dermatite atópica, então, se manifesta? Como são as lesões de pele da dermatite atópica? Bem, elas são bem variáveis. Então, a pele pode ficar avermelhada, recoberta por algumas bolinhas pequenas, por áreas de fissuras, com descamação. Às vezes, nós temos uma infecção bacteriana que se associa ali no local da lesão de pele e formam lesões com bolinhas de pus. E essas múltiplas lesões têm algumas áreas de predileção e, muitas vezes, relacionado com a idade. Então, as crianças pequenas, os bebês, frequentemente têm lesões na face, na região das bochechas. Conforme a criança vai ficando mais velha, ela começa a ter lesão nas regiões flexurais, que nós chamamos, como, por exemplo, o pescoço, na dobra do braço, na dobra da perna. Esses são os lugares mais comuns, inclusive, da dermatite atópica, tanto no adolescente como no adulto. E como é que nós fazemos o diagnóstico? O diagnóstico é basicamente clínico. Então, o dermatologista, na hora que ele examina o paciente com dermatite atópica, que ele observa essa pele seca, com essas lesões, principalmente nessas áreas que eu comentei com vocês. Lembrando que, não apenas nessas áreas, muitos pacientes têm lesões, muitas vezes, generalizadas. Porém, no exame clínico, o dermatologista, de uma maneira geral, estabelece o diagnóstico de dermatite atópica. Muitas vezes, o paciente com dermatite atópica, ele espera fazer algum exame adicional, como, por exemplo, exames para investigação de alergias, alergias alimentares, ou mesmo, um outro exame que nós já comentamos várias vezes aqui no canal, que é o teste de contato, que ele indica substâncias que a pessoa tem alergia quando entra em contato com a pele do paciente. Esses exames, eventualmente, podem ajudar, mas, na maioria dos pacientes, eles não ajudam, porque, na maioria dos casos, a dermatite atópica não é desencadeada por uma substância externa. É uma condição da própria pele do indivíduo. Porém, eventualmente, nós podemos ter alimentos ou, eventualmente, substâncias que a pessoa entre em contato que pioram a dermatite atópica e, caso a gente observa que isso aconteça, uma exposição a algum tipo de substância com piora da dermatite atópica, esses exames podem ser realizados. Em algumas situações, há também um diagnóstico diferencial entre dermatite atópica e outras doenças crônicas e inflamatórias da pele. Nesse caso, por exemplo, um exame com uma biópsia de pele também pode ajudar. Na maioria dos casos, o diagnóstico da dermatite atópica não é difícil, não é um diagnóstico desafiador. Sempre temos exceções, então alguns casos são mais difíceis, mas, de uma maneira geral, o diagnóstico é relativamente simples para o médico dermatologista. O que muitas vezes nós temos dificuldade é no tratamento. Então, qual que é a meta do tratamento para o paciente que sofre com dermatite atópica? Que a gente consiga controlar essa inflamação da pele e que nós consigamos acabar com essa coceira. Porque, talvez, para quem não sofre de dermatite atópica, ou se você não tem um familiar que sofre de dermatite atópica, muitas vezes você não tem noção do impacto na qualidade de vida do indivíduo que sofre com dermatite atópica. E, como eu falei para vocês, muitas vezes crianças, adolescentes, coceram o tempo todo, não conseguem fazer atividade física, ficam inibidos, muitas vezes, de uma atividade social pelas lesões da pele, um incômodo muito grande à noite, atrapalhando o sono. Então, a criança ou o adolescente ficam extremamente ansiosos, irritados, não dormem à noite por causa da coceira, não deixam os pais dormirem também, os irmãos. Então, muitas vezes, é um grande problema que atrapalha toda a família. Por isso que o tratamento da dermatite atópica é muito importante para que a gente realmente consiga controlar essa coceira. Nós sabemos que nós não temos um tratamento de curto prazo definitivo, resolutivo para a dermatite atópica. Ou seja, a pessoa vai tomar um remédio ali alguns dias, uma semana e vai resolver a dermatite atópica para sempre. Isso nós não temos. Porém, com o tratamento, quase sempre nós conseguimos um controle muito satisfatório. E vale lembrar que a maioria dos pacientes vai ter uma melhora espontânea ao longo dos anos. Então, muitas vezes, a gente precisa iniciar com um tratamento mais firme, mais intenso. E conforme a criança ou adolescente vão se desenvolvendo, as lesões gradativamente vão melhorando e o tratamento também vai ficando mais simples. Um ponto importante do tratamento da dermatite atópica. O tratamento da dermatite atópica é um conjunto de atividades, é um conjunto de cuidados que vai depender um pouco da intensidade, das características, mas ele tem que sempre ser observado dessa maneira. Então, nós vamos começar falando dos cuidados gerais, que praticamente todos os pacientes com dermatite atópica deveriam ter. Lembrar, o elemento crucial, desencadente das lesões é o ressecamento da pele. Então, todas as medidas que nós podemos ter para deixar a pele mais hidratada vão ajudar o paciente com dermatite atópica. Então, o uso de hidratantes é muito importante, o uso de hidratantes na pele. Porém, esse não é o único cuidado. Lembrar que o banho, principalmente o banho quente, demorado, com uso de bucha, sabonete, ele tende a gerar um ressecamento maior na pele. A pessoa que sofre com dermatite atópica, de preferência, deve tomar um banho não tão quente, um banho mais morno, talvez um pouco mais frio. Claro, a depender da temperatura. Um banho mais rápido. Evitar, nas áreas que têm lesão, principalmente, usar muito sabonete, usar bucha. Usar, de repente, bucha, sabonete, para as áreas que realmente têm ali muita sujeira nos pés, nas mãos, uma situação mais pontual, mas não como um uso rotineiro. Então, isso a gente diminui esse ressecamento causado pelo banho. Um outro ponto importante, o momento logo após o banho é um momento ótimo para aplicação dos hidratantes. Alguns cuidados ambientais importantes, por exemplo, aqueles umidificadores de ar deixa o ambiente menos ressecado. Um outro ponto que sempre surge dúvida com relação a animais ou bichinhos de estimação, gato, cachorro. Em alguns pacientes, isso pode servir como um gatilho para o surgimento, para a piora das crises. Então, se realmente a criança tem crises que se desencadeiam no contato com animais, realmente o ideal é que ela não tivesse esse contato rotineiro dentro de casa. Para alguns pacientes, o simples ato de manter uma hidratação adequada da pele já é suficiente para o controle das lesões. Para muitas pessoas não é. Nós precisamos também de tratamentos medicamentosos. E agora nós vamos falar então dos tratamentos que são mais comumente utilizados. Frequentemente, nós utilizamos aqueles cremes ou pomadas que contêm os corticoides. Então, os corticoides são substâncias que têm uma ação anti-inflamatória. Eles aliviam muitas vezes essa coceira, essa inflamação da dermatite atópica. Porém, o uso crônico dos corticoides pode levar a efeitos colaterais na pele, estrias, atrofia na pele. Nós temos um vídeo bem completo falando dos efeitos colaterais dos corticoides aqui no canal. Vale a pena dar uma olhadinha. Então, são tratamentos interessantes, mas o importante é que eles sejam feitos geralmente por períodos curtos. Uma outra opção são medicamentos que nós chamamos de inibidores da calcineurina, como o tacrolimus e o pimecrolimus. Eles também têm essa ação anti-inflamatória, porém, eles não têm esse risco de efeitos colaterais tão claros como os corticoides, como eu falei de atrofia, surgimento de espinhas, surgimento de estrias. E muitas vezes, para um tratamento, para um paciente que demanda um tratamento mais crônico, eles acabam sendo uma opção interessante. Um outro tipo de tratamento que pode ajudar bastante é a fototerapia, mais comumente a fototerapia UVB. Então, a fototerapia é um tratamento em que o paciente é exposto à radiação ultravioleta com comprimento de onda que a gente fala bem específico. Para vocês entenderem, talvez na prática, funciona como se fosse uma câmera de bronzeamento artificial. Não é uma câmera de bronzeamento artificial e a câmera de bronzeamento artificial não deve ser utilizada, mas só para que vocês entendam. Então, é um ambiente ali que tem várias lâmpadas, digamos assim, que faz a irradiação do UVB e isso ajuda muito no tratamento. É um tratamento relativamente seguro e com resultados também interessantes. Um outro tipo de medicamento que nós usamos com bastante frequência são os antialérgicos ou os antihistamínicos. Também temos vídeo aqui no canal falando a respeito dos antihistamínicos. Eles são muito úteis para tratar a urticária, que é um outro tipo de lesão de pele. Temos vídeo aqui no canal falando da urticária. Porém, no caso da dermatite atópica, os antialérgicos, os antihistamínicos não são o elemento principal do tratamento. Eles não agem ali no ponto crucial da dermatite atópica. Então, eles ajudam um pouco no tratamento, principalmente alguns que são mais antigos, como o hidroxizine, como o polaramine, que são medicamentos que geram até um pouquinho de sonolência, ajudam até a segurar um pouquinho a ansiedade, principalmente a criança, adolescente que está à noite com muita coceira, com dificuldade em dormir. Esses medicamentos acabam ajudando. Porém, muitas vezes com essa combinação, ou pelo menos em algumas vezes com essas combinações, a gente não consegue um controle adequado da dermatite atópica. E aí a gente tem que pensar em algumas alternativas. Uma delas, alguns pacientes, além da dermatite atópica, tem uma infecção secundária, ou seja, tem a inflamação da dermatite atópica, uma bactéria foi lá e infectou. Então, temos que fazer um tratamento com antibiótico. Essa é uma possibilidade. Outros pacientes realmente têm uma dermatite atópica muito grave, e aí nós precisamos de medicamentos mais potentes por via oral. Uma classe que é comumente utilizada são os corticoides, que nós falamos para as pomadas, mas dessa vez por via oral. E eles são muito potentes, são bem resolutivos. Qual é o problema? Novamente, efeitos colaterais a médio e longo prazo. Também temos um vídeo bem completo aqui no canal falando a respeito dos efeitos colaterais dos corticosteroides. Mas, resumidamente, eles podem levar a ganho de peso, a estria, uma redistribuição da gordura no corpo, inchaço. Então, são medicamentos muito problemáticos para o uso de médio e longo prazo. E muitas vezes, quando o paciente, então, precisa de um tratamento mais prolongado, nós usamos uma classe de medicamentos um pouco mais antiga, e aí envolve alguns medicamentos que nós chamamos de imunossupressores, como, por exemplo, a ciclosporina, como, por exemplo, o metotrexato. Esses remédios têm um grau de eficácia razoavelmente boa, porém, eles mexem um pouquinho com a nossa imunidade. Então, são medicamentos que têm que ser usados com bastante parcimônia, com, sem dúvida nenhuma, acompanhamento médico de médicos que tenham experiência com o uso dessas drogas, mas em alguns pacientes eles ajudam e ajudam bastante. Felizmente, o tratamento da dermatite atópica vem evoluindo muito nos últimos anos. Nós temos novas drogas que estão sendo utilizadas para o tratamento da dermatite atópica, com resultados muito animadores, com uma melhora importante das lesões, da sensação da coceira, já nas primeiras semanas do tratamento, e isso é muito importante, porque, como nós falamos, o impacto na qualidade de vida dos pacientes, muitas vezes, é muito intensa. Então, para os pacientes que não têm um controle adequado da dermatite atópica, com esses tratamentos mais tradicionais, nós temos novos medicamentos que têm mostrado resultados muito consistentes, como, por exemplo, o Dupilumab, ou uma outra classe de medicamentos que nós chamamos de inibidores da Janusquinase, que contempla aí diversas drogas que podem ser utilizadas para a dermatite atópica, como o Baricitinib, como o Upadacitinib, ou mesmo o Abrositinib. Um ponto fundamental. Dermatite atópica é um problema que impacta muito a qualidade de vida. Essa rotina de cuidados é fundamental, e a gente sabe que, muitas vezes, criança, adolescente, nem sempre é disciplinado nos cuidados, com o banho, com o uso dos hidratantes. Muitas vezes, isso envolve toda a família, mas é fundamental que isso aconteça. Nós temos opções de tratamento que são eficazes, e caso, realmente, tudo esteja sendo feito e que a gente não tenha um resultado interessante, esse tratamento tem que ser escalonado, claro, sempre com uma supervisão de um médico dermatologista, porque, felizmente, na grande maioria dos casos, nós conseguimos um controle muito adequado desse problema. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.